Anarquia Todo Dia Todo dia é diferente pra você Muito bem gente, Anarquia Todo Dia no ar Olha, vamos falar de um tema muito importante agora que é sobre o autismo E com muito prazer que a gente convidou gentilmente A nossa queridíssima Eliana Brito Ela é fundadora do projeto Anjos Azuis E no dia 2 de abril Que será hoje é sexta-feira, dia 1 de abril É no sábado, né? No sábado é amanhã Exatamente E o autismo está presente em todos os tipos de sociedade É um transtorno, né? De aspecto, não sei se é o termo correto Porque vai atualizando, vai mudando, né? A gente pode estar tratando de uma forma diferente o que é muito sério E assim, até o termo deficiência hoje é questionado, né? Então é um transtorno Mas vamos entender mais ou menos Porque tem muita gente que é autista e não sabe Tem muita gente que está aí, que são celebridades Que são pessoas que estão aí trabalhando, convivendo Que são autistas e que permanecem desenvolvendo suas atividades assim Sem nenhuma diferença Numa inclusão absoluta Só que é importante o diagnóstico cedo Para que você tenha a direção e a educação adequada Por isso eu estou aqui com a minha queridíssima Eliana Brito Eliana, bem-vinda ao nosso programa E vamos esclarecer para a sociedade Como o autismo está incluído da maneira correta Obrigada, bom dia Bom dia a todos Mais um pouquinho pertinho Porque a Báscara abafa um pouco É verdade Muito obrigada pelo convite A gente se sente assim Feliz, grato por essa oportunidade De poder falar um pouco mais sobre o autismo Porque infelizmente muitas pessoas ainda veem o autismo Como se fosse um bicho de sete cabeças Que tem que viver isolado, escondido Inclusive famílias escondem os próprios filhos Com vergonha de ter alguém com autismo na família E a gente está aqui para falar, para esclarecer Que o autismo, como você bem falou, bem focou É um transtorno, porém a pessoa Quando tem o diagnóstico precocemente Que busca as terapias, busca as ajudas adequadas Ele convive em sociedade, é muito bem capaz de trabalhar De ter sua vida pessoal, normal Como qualquer um ou outro ser humano Agora, agora, me permita Minha queridíssima doutora Eu quero saber uma coisa Eliana, você Qual é a tua formação, Eliana? Eu sou formada em Letras Pela Universidade Federal do Maranhão Sou formada também em Pedagogia E sou pós-graduada em Neuropsicologia Sou pós-graduada em Neuropsicopedagogia E também em Autismo A Bata vai ser reitora daqui a pouco da Universidade Esse currículo desse tamanho Glória a Deus, glória a Deus Mas meu amorzinho, me diga uma coisa Eu vou aqui, a gente está falando para o povo Certo Então nós estamos saindo das academias E indo para a casa das pessoas Com certeza O autista, ele só tem É uma mudança genética É no nascimento E outra pergunta Ela se expressa apenas intelectualmente Fisicamente Ela tem alguma característica? Bom, o altivo Na verdade A pessoa já nasce com ele Porém Ele vem desenvolvendo ao longo da vida Tem pessoas que conseguem Ser identificadas Mais cedo Com 18 meses Com 2 anos 3 anos Porém O diagnóstico em si Que é o laudo médico Ele é um pouquinho mais tardio Infelizmente Ele é um pouquinho mais tardio Porque É muito difícil Principalmente para as famílias carentes Que moram na zona rural É muito difícil Esse especialista Que é o neuropediatra Que é quem faz esse diagnóstico A gente identifica Mas Porém O laudo mesmo Ele é dado pelo neuropediatra Que é muito difícil Para a gente conseguir Mas enfim O autismo Na verdade Ele é desenvolvido na criança Aliás Ainda não tem Cientificamente comprovado Uma causa Muitas especulações Dizem que é Genético Outros dizem que é A questão Do ambiente Que é muito Influenciador Porém Uma causa Precisa Nós ainda não temos Entendi Então Então ainda É objeto de estudo Mas de fato É um transtorno Que pode ter gravidades Eu te pergunto Qual é o tipo Mais grave E qual é o tipo Mais ameno O mais grave É o severo E o mais ameno É o leve Eles são Três graus É o leve O moderado Que ele é o meio termo E o severo Que é o mais grave Da situação Que é onde é muito difícil Mesmo a criança Ela é totalmente Dependente Da família Esse é o mais difícil De lidar Certo E o mais ameno Às vezes a pessoa Nem percebe Nem tem diagnóstico Ao longo da vida É Tem pessoas que vivem A vida toda E é autista Porém não tem O diagnóstico Mas tem como identificar De alguma forma Tipo algum comportamento Que a pessoa tenha Para dizer assim Ah esse menino Tem autismo Do mais ameno Então Na verdade O autista Ele tem muita Estereotipia São os comportamentos Ativos que a gente chama Ele é muito estereotipado Na verdade E ele Às vezes ele se Quando ele está muito nervoso Agitado Principalmente quando O autista Ele é também hiperativo Que é o que Chamamos de TDAH Né Ele Às vezes ele Quando ele está muito nervoso Agitado Ele se morde Ele se bate Ele Às vezes ele não para quieto Quando ele Ele é muito sensorial Também Às vezes ele Lambe as mãozinhas Ele está sempre com alguma coisa Na boca Esses comportamentos Que dá para você perceber Que a criança Ela tem um comportamento Atípico E aí Observando esse comportamento A família Deve imediatamente Procurar Um neuropediatra Para que ele possa Fazer essa avaliação E dar esse diagnóstico Ó Tem a celebridade Que são autistas O Anthony Hopkins É conhecido Ele fez aquele Hannibal Né Sim Hannibal Ele é um ator Estava até no Oscar Numa participação especial Ele tem um transtorno autista Grave O dele é grave Mas é um ator exímio E continua na profissão Normalmente A Susan Boyle Que foi aquela cantora Que viralizou Em 2010 Bill Gates Bill Gates O Messi O Messi O Messi Também é autista Grande jogador É autista É mesmo? Sim Ou se o Neymar Fosse autista Era tão melhor Na seleção brasileira João Vento Silva Ferreira É judoca O Dan Herman Também da Rick Morten O produtor Do Rick Morten Andrinho Aquela série E também o Elon Musk Que tá aí rico de dinheiro Mas sem fuma de âmbito Esse aí é um autista Que não É pra relaxar Não tá fazendo certo É pra criar É pra criar É pra atrapalhar Você usar droga Álcool Atrapalha no aspecto autista Não é recomendável Não é? Não Na verdade não é Nós temos aí o Cannabidiol Que é a maconha A gente Nós estamos aí na luta Pra que ele seja legalizado Porque ele usado Adequadamente Da forma correta Da forma correta Sem enrolar na seda Sem aceder É Receitado pelo médico Na dosagem correta Ele é maravilhoso Tem pessoas já Que já usam Com essa devida orientação médica E o resultado é excelente Tem pessoas A gente tem depoimento de mães De adolescente Que elas não conseguiriam Nem tomar banho Porque o próprio toque da água O simples toque da água No corpo Irritava Doía Machucava E depois desse Que teve esse Esse acompanhamento Com o uso Do óleo do Cannabidiol Melhorou Quase 90% Então assim Tem coisas que Dá pra fazer É tanto pro autismo Quanto pra epilepsia Sim, sim Com certeza Bem doutora Eliane Eu quero Só que Anotar aí Que a nossa Camilinha Estagiária Camilinha Qual é o seu nome Camilinha? Camila Prazeres Camila Prazeres Aê Nossa Camilinha É jornalista Tá aqui estagiando Com a gente E a Camilinha Tem uma curiosidade Sobre o autismo Né Camilinha Faz uma pergunta Pra nossa queridíssima Convidada de hoje É, eu queria saber Como é feito o tratamento Com as pessoas Que tem autismo Bom, na verdade A palavra tratamento Ela não existe Porque assim O tratamento É pra algo Que tem cura E o autismo Ele não tem cura Tá Ele é feito Diagnóstico Da forma como Eu já expliquei Diante do Você avaliar O comportamento Da criança Aí procura Um neuropediátrico Ele vai te dar Esse diagnóstico E aí você vai procurar As casas de apoio Você vai procurar Os especialistas Pra fazer o acompanhamento Terapêutico Na verdade Dependendo da dificuldade Dele Do autista Ele vai ser ocupado Pelo fonoaudiólogo Pelo psicopedagogo Que é Pra as atividades Acadêmicas Tá O fonoaudiólogo Se ele tiver algum problema Na fala Porque normalmente Na maioria das vezes Tem O psicólogo Que é pra questão Do comportamento Que esse é Um dos fatores principais Tá E o Terapêutico Ocupacional Que é pra ajudar A criança Nas atividades Do dia a dia Por exemplo Vestir O calçar As higienes Higiene bucal Esse tipo de coisa Tratamento em si Não existe Porque o autismo Infelizmente Não tem cura Agora uma pergunta Minha querida Professora É Qual era o nome Pejorativo Que se dava Pro autismo Antigamente Mas assim A gente tem que saber Pra evitar Pra não ser Né Propagado mais Mas qual era Tinha Antigamente Porque não tinha o diagnóstico As pessoas não sabiam Então como é que elas falavam Em termos populares Na verdade Chamavam de várias coisas De doido O doidinho Aquela família Tem um doidinho em casa Como os termos Que também usavam Pra udar Que era o Mongoloide Sabe Essas coisas que Dói tanto na gente Ouvir Assim Porque ninguém pede Pra ter uma criança Assim em casa Na família E também A criança não pede Pra nascer assim Então assim Quanto mais conhecimento Você tiver E aí Cabe as questões Das políticas públicas Pra fazerem Campanha de divulgação De conscientização Pra sociedade Do que que é o autismo De que a criança autista Ela tem todos os direitos E deveres Como qualquer outra criança Bem agora Eu vou chamar O nosso consultor Também em educação Que é o Guilherme Tell Guilherme Tell Temos aqui uma professora Eu tenho certeza Que tu vai botar Guilherme Tell Pra falar Guilherme Me diz um projeto Bom pra educação brasileira Pra saber Se a nossa professora Concorda Rapaz O projeto bom Para o professor Do nosso país É muita paciência Muita cautela Pra viver Numa nação dessa Com essa grande violência E essas doenças Que aparecem Essa palavra doidinho Eu tinha um amigo Lá no Ceará Que a gente chamava ele doidinho Ele era doente Viu? Tá vendo? Mas era menino É, mas no teu tempo Era o quê? Década de 20, né? É na época lá de 30 40 50 Bom Mas aconteceu o seguinte Mas eu chamava ele doidinho Porque ele tinha problemas mentais, né? Aí ninguém chamava Esse problema Olha o doidinho ali Olha o doidinho lá do São Francisco Lugar chamado São Francisco Mas é errado A gente evoluiu Agora a gente sabe o diagnóstico É, agora já tem Mas ninguém Inclusive tem até um projeto de lei Agora que já foi aprovado Já é lei Tá? Já é lei Isso é da pena de prisão Pra quem discriminar o autista Chamando desses termos preparativos É, agora já tem lei Quando aprovar a lei Você me fala que eu vou levar Na delegacia mais próxima Coitado Tá bom Tá já Guilherme Fica lá Guilherme Você é o nosso Nossa segurança Total Agora Minha querida Eu queria Agora Falar sobre o seu projeto Sim O projeto Anjo Azul Ele consiste em quê? E de que forma as pessoas podem Incluir nele Recorrer a ele Ou então Saber mais sobre? Pois é Na verdade o projeto Anjo Azul Ele nasceu De um estudo que eu fiz Pra minha tese de pós-graduação E aí entrevista com algumas mães Vendo a necessidade E a dificuldade Do acesso a essas informações Às terapias Aos acompanhamentos Neuropediatra Psiquiatra Infantil A gente viu essa necessidade E aí A gente lançou a mão Do estudo Que fez pro TCC Pra criar esse projeto E o projeto Anjo Azul Ele é Em Ribamar Como eu sou Moradora de Ribamar Projeto ele Da onde professora? São José de Ribamar Mas da onde professora? Ribamar é do tamanho do mundo Eu moro no residencial Turiúba E aí ali é bom E o meu projeto Ele é desenvolvido lá No residencial Turiúba Então assim A gente O nosso projeto Ele consiste em atender O autista Criança Adolescente Adulto E idoso Porque como eu falei O autismo Ele não tem cura E as pouquíssimas Casas de apoio Centro de reabilitação Que nós temos aqui Na nossa cidade São Luís Por intermédio Do governo do estado A criança Ela só fica Até dois anos Né? Completou dois anos De casa Ela tem alta E aí essa criança Vai pra onde? Tem mães que pedem Demissão dos empregos Porque tem que acompanhar O filho Uma criança com autismo O autismo Severo Que é o mais complicado Ele requer Total atenção Da mãe E aí a mãe Tem que abrir mão De trabalhar A mãe tem que abrir mão Da sua própria vida Pra cuidar dessa criança E as nossas casas E as nossas casas de apoio Elas não têm Essa acolhida Pra mãe Então assim O projeto Anjos Azuis Ele tem essa total acolhida Nós temos oficina de artes Pras mães Nós temos oficina Terapeuta Pras crianças Pras mães Nós temos o autista Artista Porque o autista Ele tem um dom Assim fora do comum Toda criança autista Ela desenvolve um dom Seja pra desenho Seja pra música Seja pra artes plásticas Enfim Então assim Nós temos todo O nosso projeto Ele é voltado Pra atender Todo esse público E aí A criança Ela fica adolescente Ela fica jovem Ela fica adulto E ela envelhece E nós não temos Casa de apoio Pra esse público E aí o nosso projeto Ele é voltado Pra tudo isso Muito bem Minha cara Professora Eliana Muito obrigado Pela sua presença Pela gentileza Acho que é muito esclarecedor E parabéns Pelo seu projeto Tão importante Mandar um abraço Pra toda a comunidade Do Turiuba Que eu gosto bastante Tem até uma colega nossa Que é de lá Mas eu quero mandar um beijo Pra todo mundo do Turiuba E dizer que Por causa dessas pessoas Que se dedicam A educação inclusiva Que a gente tem Aí uma perspectiva de futuro Porque se não fosse Esse país seria Mais cruel ainda Com as pessoas Que exigem necessidades Educacionais Necessidades pedagógicas E de outros tipos Então que bom Que tem gente Que se dedica ao autismo Que se dedica A educação especial Aos surdos Aos deficientes físicos A também as pessoas Com transtorno psíquico De toda a natureza Porque é realmente Se você não Dedicar sua vida Por esse propósito Muita gente sofre E muita gente fica de fora Obrigado professora Eu que agradeço Inclusive gostaria Se você me permitir Gostaria de A oportunidade Pra fazer um convite Claro Agora no dia 2 de abril Vai ser num sábado Amanhã Pois é Exatamente O projeto Anjos Azuis Em parceria com a AMAR Que é a associação De mães e mulheres autistas Do Maranhão Estamos realizando Um grande evento Ali no São José de Ibama Ali no IFMA Na cidade de São José de Ibama Tá Lá nós vamos Realizar uma ação social Vamos fazer Uma mini caminhada Da Praça da Pissarreira Até o IFMA E lá nós iremos ter Médicos Como eu falei O especialista Que é o neuropediata Vamos ter clínico geral Lá vamos ter psicólogo Pra acompanhar as mães Dar uma palestra Com as mães Vamos ter roda de conversa Vamos ter aplicação de flor Com as crianças Enfim Vai ser um grande evento E aí quem quiser Participar conosco Será muito bem-vindo E nós agradecemos muito A oportunidade Que foi nos dada Tá aí nossa professora Eliana Brito Pra falar do autismo Então Parabéns às mães Às pessoas que se dedicam ao autismo E também aos grandes autistas Que são autoridades Que são celebridades Que são artistas Que servem tanto Na nossa sociedade Como matemáticos Físicos Professores Então Viva os nossos queridos autistas Aqui do Brasil E que essa consciência Se permaneça Mantenha-se Viva E que a inclusão Aconteça cada vez mais Bem Vamos lá tocar uma música E já a gente volta Beijo professora Um abração